Eu vou explicar como você faz para tirar fotos de pessoas em relação a monumentos. Eu tenho aqui um monumento qualquer. Essa revista e aquela chequeira ali estão representando um monumento qualquer. Normalmente é muito comum. As pessoas fazem o quê? Vai lá, fica do lado do monumento e o outro vem aqui e tira a foto. Ou seja, você tira a foto de quatro formiguinhas do lado do monumento. Pode ser uma placa, pode ser um prédio, pode ser o que for. Vamos imaginar que fosse a Torre Eiffel. Olha o povo do lado da Torre Eiffel ali. E aqui, como eu estou fazendo um esqueminha de maquete, vamos assim dizer, ainda dá para ver bem, né? Mas qual seria o certo? Mantenho a câmera, a máquina fotográfica, aonde está agora, que está englobando o monumento inteiro. E pego as pessoas e coloco o que seria mais ou menos um metro e meio da câmera. Olha, aqui no imã do xadrez, está me atrapalhando. Coloquei as pessoas a um metro e meio da câmera, ajusto de novo um pouquinho. Agora eu tenho condição de ter uma foto boa, ter um monumento inteiro e eu tenho as pessoas perto de mim. No caso aqui, o busto. Ah, eu quero a pessoa inteira. Só chegar um pouquinho para trás, a pessoa inteira e o monumento inteiro. Ou seja, você tem um fundo bacana e você tem as pessoas bem destacadas na foto. É assim que se faz foto quando você mistura grandes construções, montanhas ou monumentos e pessoas. Beleza? Valeu!